A CIDADE NO BRASIL Sou aquela luz que não quer brilhar Sou o sol a raiar no teu olhar Não importa que o tempo passe Não importa que o vento arraste O sentimento escondido que o céu se envala É a alma inquieta que a saudade aperta Só importa que sejas o que desejas Não importa que o tempo passe Não importa que o vento arraste O sentimento escondido que o céu se envala É a alma inquieta que a saudade aperta Só importa que sejas o que desejas É a alma inquieta É a alma inquieta Sou poema refeito Pronto a reclamar Sou mulher imperfeita Que admira Que admira E aceita Todo esse teu jeito Para me conquistar Todo esse teu jeito Para me conquistar Para me conquistar Não importa Não importa Que o tempo passe Não importa Não importa Não importa Que o vento arraste O sentimento escondido Que o céu se envala É a alma inquieta Que a saudade aperta Só importa Só importa Que o tempo sejas Só importa Só importa Que o tempo passe Não importa Que o tempo passe Não importa Que o vento arraste O sentimento escondido Que o céu se envala É a alma inquieta Que a saudade aperta Só importa Que sejas O que desejas Não importa Que as tuas Que as tuas as Que as tuas Micas Micas Que as tuas Micas Micas Vida Micas Transcrição e Legendas Pedro Negri